Onde é o Amarelo? É, reconheceram sim, mas eles me abordaram tranquilamente e pediram, como eu falei, os documentos, eu dei para eles, pediram para que eu ficasse sentado em local, para de repente alguém poderia passar ali e me ver e tirar foto, essas coisas, mas eu estava tranquilo, eu estava com a minha família. Eu queria deixar bem claro também que o pessoal que está escutando aqui não fica pensando que eu estava tão tarde na rua, eu estava jantando, minha família, meus filhos também, até pedindo de estudo de manhã, minha esposa, em volta de meia-noite, eu acho, quando eles me paravam, e falam na madrugada, para quem não entende, pensa que a gente está quatro horas, cinco horas da manhã na rua, mas eu estou consciente de que eu errei, comer uns copos de vinho, e posso servir de exemplo e ninguém venha a cometer esse mesmo erro que eu cometi. E o que você fala para o torcedor? Porque sempre, quando acontece com você, toma maior visibilidade, né? Aquela história de que quando acontece com o craque, sempre tem uma maior quantidade de informações, o que você fala para o torcedor? Tranquilo, acho que, infelizmente, nos últimos dias eu tenho que tomar mais cuidado também, meu nome tem se envolvido em algumas. Polêmica, né? E agora eu tenho que tomar mais cuidado com isso. Para o torcedor, eu quero deixar bem claro que eu estou focado em fazer o meu melhor e ajudar o esporte a continuar fazendo gol. Você veio trabalhar hoje como? Você não podia estar sem carteira, né? Hoje minha esposa me trouxe, ela veio dirigindo, mas a minha carteira é só ir lá no detrante, eu vou recuperar. Qualquer hora eu posso pegar. Marcelinho, amém.